Bom, uma operação policial mobilizou militares de duas cidades do Vale do Rio Doce, Coroaci e Peçanha. De acordo com as informações, armas de fogo que estavam escondidas na área rural foram apreendidas durante a ação da Polícia Militar. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Ivan Duarte sobre esse caso, Ivan. É, Saulo, e só armas de alta letalidade, viu? Tinha garruxa, três rifles e também um revólver. Esse arsenal todo estava de posse de dois homens, um de 24 anos e um de 53. Ambos foram presos. Essa operação aconteceu ontem à noite. Os policiais militares faziam um rastreamento no córrego dos Martins, em Coroaci, quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura da polícia, esse suspeito tentou retirar de cima do banco da frente do veículo um objeto. Ele foi abordado e dentro do carro os militares encontraram uma porção de droga. Os policiais, então, intensificaram o rastreamento e foram até a casa dele. Lá fizeram uma verificação e encontraram essa garruxa. Ela foi localizada na casa deste homem. Durante o andamento da ocorrência, e aí vem o detalhe, os policiais receberam informações de que em Peçanha, dois homens estavam negociando a venda de algumas armas. Os policiais, então, foram até esse endereço, que era numa loja, e nos fundos do comércio conseguiram localizar mais um rifle, Saulo. Os policiais fizeram o mesmo procedimento. Questionaram aquela pessoa que se disse dona desse rifle e foram até a casa do suspeito. Lá, eles encontraram mais arma de fogo. Foram mais dois rifles e também um revólver calibre .38. Além disso, várias munições, 50, para ser bem preciso, intactas, foram encontradas. E algumas munições também calibre .22, já deflagradas, localizadas pelos agentes da polícia militar. Este último homem, Saulo, no caso que eu estou contando agora, ele disse para os policiais que utilizava essas armas como moeda de troca. Ele, como eu disse no início dessa entrada ao vivo, acabou preso. Foram duas prisões, uma de uma pessoa de 24 anos e este homem de 53 anos de idade. Eu volto com você, Saulo.